Amores, na dica de hoje eu vou trazer uma dica poderosa, potente pra deixar sua pele hidratada, tonificada vai resolver seu problema de espinhas, vai te deixar mais jovem e gente, com um benefício bem pequeno gente, é um creme poderoso, anti-ex, anti-idade, vitamina C e ele tem multifunção e é fácil, barato, caseiro e que vocês vão amar. Então amores, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui nós temos todos os dias dicas de beleza poderosa pra te deixar mais bonita e levantar sua autoestima e te deixar muito mais jovem também, né? Nós contas estamos aqui para isso. Então amores, se inscreva aqui no canal me siga no Instagram com a Jumara Carvalho Oficial e vem comigo para novas dicas. Então amores, vamos ouvir Vamos precisar de meia laranja, tá? Pra fazer esse nosso creme facial, rejuvenescedor, hidratante, potente para te deixar linda e mais jovem. Então amores, vamos espremer a laranja, recuar e reservar. E uma vez vamos preparar três colheres de arroz cru pra um copo de água. Vocês vão deixar de molho até que fique branco. Reserva que nós vamos fazer a nossa misturinha, tá? E agora gente, eu quero falar pra vocês que o arroz tem vários minerais pra arar a pele, pra clarear, pra hidratar, pra tonificar, pra renovar. Então pra pele com acne é excelente. Então amores, nós vamos pegar, vamos tirar essa água do arroz e vamos colocar uma colher de maisena. Você sabe que a maisena é o poder, tanto pra nossa pele, quanto pro nosso cabelo. Então amores, vamos fazer o mingauzinho de maisena, deixar naquela textura mais pra grossa do que pra mole e vamos reservar, esperar e deixar esfriar pra gente fazer o nosso, preparar o nosso creme. Amores, a vitamina C, ela é riquíssima pra pele, ajuda na tonificação, clareia manchas, ajuda na produção de colágeno, dá elasticidade à pele, previne linhas de expressão, ameniza as rugas finas e ajuda também na prevenção de rugas mais profundas. Então amores, vamos, depois que você deixar o mingau esfriar, vamos colocar numa vasilha, tá? E vamos fazer, são duas colheres. Então gente, o arroz é riquíssimo, gente, pra clarear a pele, hidratar também e ajudar a pele ficar mais firme, também ajudando a produção do colágeno e da elasticidade na pele, deixando a pele mais vissosa. Vamos pegar e vamos misturar tudo e nós vamos usar o azeite, que é um antioxidante, tá? Várias vitaminas, hidrata profundo a pele, hidrata profundamente a pele, dando mais também resistência à pele e dando mais vício, deixando a pele mais vissosa. É a glicerina, que é um antioxidante e a base de qualquer produto aí cosmético, né gente? A glicerina é poderosa tanto pra nossa pele quanto pro nosso cabelo. E eu vou utilizar aí, gente, uma colher de óleo de babosa, tá? Se você tiver, você pode também colocar o gel da babosa, ou então você pode usar o óleo da babosa, que vende aí em qualquer farmácia. Vamos misturar tudo e vamos colocar dentro de um potinho. Então gente, a babosa, vocês sabem também que cicatriza, que é hidratante, ela também ajuda na pele que tem acne, né? Enfim. Então como ela cicatriza, o que que ela faz? Ela dá aquela esticada. Então ajuda também a você hidratar profundamente a pele e também ameniza todas as linhas de expressão, aquelas linhas fina tira. Então gente, vocês vão colocar tudo dentro de um potinho, vamos colocar na geladeira. Gente, vocês vão ver que o uso desse produto, vocês vão ver que no primeiro dia de uso, vocês vão ver uma diferença. Até peguei um potinho de vitamina C que eu tinha e coloquei dentro, gente. E tem que ficar na geladeira, deixa na parte da geladeira. E a pele não vai ficar oleosa. Gil, mas tem um azeite, vai deixar aí o óleo de babosa. Não vai deixar, vai sumir na pele e você vai ver. Vocês podem utilizar antes da maquiagem, vocês podem usar todos os dias. Se você quiser usar durante o dia, pele mais madura, vocês podem usar durante o dia. Se for sair, vocês colocam um protetor solar, tá? Por causa dos raios. E vocês podem usar todos os dias à noite. Você pode usar de manhã, você pode usar à noite. Tá bom, amores? E sempre lembrando, dá a exposição de luz forte ou sol protetor solar. Então vai clarear, vai tonificar, vai hidratar e vai rejuvenescer a sua pele. Gente, eu estou amando o resultado desse produto. Então, amores, espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueçam de compartilhar a dica que vocês fizeram. Fala pra mim depois como ficou a pele de vocês ao usar esse creme e vitamina C potente que a gente está fazendo aqui no nosso canal. Amores, não esqueçam de me seguir no Instagram que é o Jamara Carvalho Oficial. Amores, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Música Música